Como é? Tudo fechou o quê? No dia de hoje trago-vos aqui um vídeo diferente, quer dizer, um vídeo que eu nunca trouxe para o meu canal, que é o meu react, vamos reagir às 15 cidades mais violentas e perigosas do Brasil, malta, antes de tudo quero-vos dizer para deixarem likezão, subscrever-se ainda no seu inscrito e também para comentarem aí, tipo, mandem vídeos para eu reagir a essas coisas, malta, em primeiro lugar também peço desculpa pelo ângulo da câmera e pela qualidade da câmera, mas é a única coisa que eu consigo arranjar, né, por agora, mas é isso, malta, vamos então ao vídeo, este vídeo vai ficar aí, o link na descrição, é do Acredite ou Não, muita gente provavelmente conhece, mas vamos reagir aqui às 15 cidades mais perigosas e violentas do Brasil, bora lá. 15. Rio Largo, Alagoas. Rio Largo, de Alagoas, ok. A pequena cidade de Rio Largo, no estado do Alagoas, tem cerca de 75 mil habitantes e está em 15º lugar nas mais violentas do Brasil. A taxa de mortalidade causadas por arma de fogo é de 85,5 para cada 100 mil habitantes. Tem. 14. Porto Seguro, Bahia. É até meio irônico ver uma cidade com o nome de Porto Seguro estar em 14º na nossa lista. A cidade fica bem afastada da capital, do estado, tem cerca de 80 mil habitantes e possui uma taxa de 81 mortes por arma de fogo a cada 100 mil habitantes. Fogo, queima morte. É tudo em Bahia. A cidade de Itabuna, com cerca de 200 mil habitantes, surpreendeu muita gente quando ficou em 13º lugar. A taxa de morte por arma de fogo é de 81,2 a cada 100 mil habitantes. 12. Quixeré, Ceará. A pequena cidade de Quixeré, no Ceará, se destacou por ter apenas 21 mil habitantes e ter uma estimativa de 85,1 mortes por arma de fogo a cada 100 mil habitantes. 11. Marechal Deodoro, Alagoas. Marechal Deodoro é uma cidade bem próxima de Maceió. Apenas 28 quilômetros de distância. É a 11ª cidade mais violenta do Brasil. O município tem 85,2 homicídios por arma de fogo por habitante. 10. Louro de Freitas, Bahia. Maltamente, a Bahia é o lugar mais perigoso para se morar. Dessa vez, uma cidade bem próxima da capital. Louro de Freitas tem cerca de 160 mil habitantes. E tem uma taxa de 85,9 mortes por arma de fogo a cada 100 mil habitantes. 9. Pojuca, Bahia. Bahia. Maltamente, estou a ver que o estado de Bahia é o estado mais perigoso no Brasil, não? Pelo menos já apareceram aqui 4 cidades que proteçam o estado. Não sei. Digam aí nos comentários qual é o estado mais perigoso aí do Brasil. Com cerca de 87,3 a cada 100 mil habitantes. 8. Simões Filho, que fica na Bahia. Outra cidade próxima à capital que deu um pequeno salto em comparação ao colocado anterior. A cidade de Simões Filho, que tem cerca de 105 mil habitantes, possui uma taxa de 91,4 mortes por arma de fogo a cada 100 mil habitantes. 7. Ananindeuá, Pará. Fugindo um pouco da Bahia, temos a cidade de Ananindeuá com quase 500 mil habitantes, que também tem uma taxa bem alta de mortes por arma de fogo, chegando a 91,6 a cada 100 mil habitantes. 6. Pilar, Alagoas. Quase entrando no top 5, Pilar é uma pequena cidade com cerca de 33 mil habitantes, que possui uma taxa de morte de 92,5 mortes por arma de fogo a cada 100 mil habitantes. 5. Eusébio, Ceará. A cidade de Eusébio, localizada a 24 quilômetros da capital Fortaleza, é a quinta mais violenta do Brasil. Eusébio registrou 93,4 homicídios por arma de fogo a cada 100 mil habitantes. 4. Conde, Paraíba. A cidade de Conde, próxima a João Pessoa, possui cerca de 23 mil habitantes e ocupa o nosso quarto lugar das cidades mais violentas do Brasil. A cidade registra uma taxa de 94,4 homicídios por arma de fogo a cada 100 mil habitantes. Isso é muito malto. 3. Satuba, Alagoas. Satuba ganha a medalha de bronze como terceira cidade mais violenta do país, de acordo com o mapa da violência 2016. Localizada a apenas 15 quilômetros de Maceió, o município tem 95,5 homicídios por arma de fogo a cada 100 mil habitantes. 2. Murici, Alagoas. A cidade de Murici fica com a medalha de prata. Localizada a 44 quilômetros de Maceió, Murici é a segunda cidade mais violenta do país, com 100,7 homicídios por arma de fogo a cada 100 mil habitantes. Primeiro, você vê aí. Mata de São João. E a medalhista de ouro é a cidade de Mata de São João, na Bahia. Ela é a mais violenta do país, com 102,9 homicídios por arma de fogo a cada 100 mil habitantes. Tem. Localizada a 60 quilômetros de Salvador, Mata de São João tem uma população média de 43 mil habitantes. E para você que ficou curioso, a cidade mais perigosa do mundo é Caracas, na Venezuela, tendo uma incrível taxa de 119,8 mortes por arma de fogo a cada 100 mil habitantes. Mano. Ei. Malta. Ok. Bahia ganhou, né? Não só ganhou o primeiro prémio, mas ganhou o resto. Porque o estado de Bahia tem muitas cidades. Tipo... Tem para isso 5 ou 6 cidades. Que se mencionaram aqui, que são muito perigosas. Por acaso eu não sabia. Pensava que tipo... Estas cidades mais violentas iam tipo assim mais para o Rio de Janeiro. Se calhar também poderiam apanhar ali um pouco São Paulo, mas... Ok. Fiquei surpreendido, mas é isso. O vídeo vai ficar por aqui. É só um vídeo a reagir às 5 cidades mais violentas do Brasil. Fiquei a saber uma coisa que eu não sabia, que era que o estado de Bahia era o que tinha mais cidades violentas. Mas é isso. Malta. Tens parto em que o estado de vídeo. Já disse. Cometem aí links. E não só. E ideias para vídeos para reagir. E mais uma vez, peço desculpa pela... Pela webcam, pela qualidade. Não é melhor, mas também pelo ângulo. Também não é o melhor, mas é o único em que consigo arranjar. Mas esse malta, espero que tenham gostado de vídeo. Deixa-me o like. Apoio que tudo foi escrito, escreve-me. E pessoal, fui. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.